Salve, salve meus queridos, aqui é o Thiago Santana, e galera, hoje trago pra vocês aí a gameplay do jogo indie Dayland, que é um FPS de ação e aventura desenvolvido por uma pessoa só, o desenvolvedor até disse que teve a ajuda de alguns amigos e tal no início, mas ele é desenvolvido por um desenvolvedor solo, esse jogo, rapaziada, ele é vendido na Steam, era vendido na Steam e agora ele tá sendo disponibilizado de graça, por isso que eu até vou testar, até porque eu sei que uma galera vai ter a curiosidade de ver como é que é, né, antes de baixar o jogo, então a gente já vai testar, esse jogo ele tá com avaliações neutras na Steam e as principais reclamações das pessoas é otimização, rapaziada. Quem tá com o computador bom ali, diz que o jogo é bom pra caramba, mas a galera que não tem um PC tão bom, reclama de otimização, diz que não consegue jogar, então a gente vai testar, eu coloquei tudo, os gráficos ali, eu coloquei tudo no máximo, vamos ver como é que ele vai rodar, pode ser que no meio do caminho a gente tenha que diminuir as qualidades gráficas, e até aqui, ó, mais uma informação pra vocês, aqui o cara diz, né, que ele desenvolveu sozinho e tal, ele fala que o jogo foi desenvolvido inicialmente na Unreal Engine 4, depois ele mudou pra 5, vamos ver como é que vai ser isso, tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse jogo, tomara que ele rode bem, ah, esse jogo ele também tem modo co-op, ele tem o multiplayer, tem o modo co-op, mas eu acho que deve ser só nesse modo de ondas aqui, mas vamos testar, rapaziada, vamos ver como é que vai ser isso aí, e antes até, queria agradecer pela galera que tá colando junto aí, deixando aquela inscriçãozinha, a gente tá bem próximo da meta, a nossa meta de mil inscritos pra conseguir a parceria com o YouTube, quem puder ajudar, quem curtir aí meu conteúdo, quiser ajudar, se inscreva, deixa aquele like e ajuda aí, rapaziada, que é muito importante pra mim, essa parceria com o YouTube vai ser bom pro canal também, beleza? Bora começar aqui então, o jogo, bora ver esse trabalho aí do Thomas, o desenvolvedor aí do jogo. Quando eu vi ele em sua condição, eu sabia que ele não era capaz de escapar de sua casa, It was cold, dark, deafening, and we were both soaked from the rain, although I couldn't think clearly either. It was clearly in worse shape, and hung upside down on a rope much longer than I get. He was covered with flesh once, smeared with blood. His pain must be enormous. Amém. E — E — E — E — E — You've got to hold on. I would saved you. Jeremy? Opa, já sou eu Mova-se com WSD Visão com mouse No início do jogo ali tem uma mensagem No cara dizendo que Para a galera não jogar pensando que é um jogo De sobrevivência, porque não é É um jogo de narrativa, história Com ação Aventura e puzzles Vamos então encarar esse jogo como se fosse Isso mesmo Como é que corre? Ah tá, eu tô machucado Caraca, mais sorte que juízo Acabou o jogo, é esse mesmo? Fin O que ele teve que experimentar É um jogo de narrativa, é um jogo de narrativa Mas, logo do começo, nada foi como planejado. Meu nome é Jeremy, e é assim que tudo começou. Dá pra ver que tem coisas ali que a qualidade gráfica não é tão boa, e tem outras que é legal. Mas legal, cara, é surpreendente uma pessoa fazer isso aí, uma parada dessa, tá ligado? E provavelmente com recursos quase zero, né? Será que a gente toma um copyright disso aí? Não, 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 não. Cara, jogos indie sempre me surpreendem, hein? Estou sendo pra esse jogo ter uma boa história também. Não deve ser um jogo muito grande, né? Eu vi ali que a tradução tinha alguma coisa errada ali, é um... Essas legendas são experimentais, aí eu não sei se o cara traduziu com o Google Tradutor, ou sei lá o quê. Mas, tava escrito ali que as legendas são experimentais. Oi, Brian. O que é o plano B? Guys, escutem-se. Os voos de Henry, John e Christian devem estar estrangem em algum lugar perto. Antes de ser 4 mil e mais longe, precisamos encontrar os outros. Eles não podem estar longe, seguem-me. Siga a Ethan e a Jacob. Por que eu posso ter uma arma? Bem, novamente, Jeremy. Porque você está muito jovem. Por qualquer forma, por que nós vamos cair? Esse cara aí, já já ele vai morrer pra eu pegar a arma dele. O som da... Provada tá... Interessante. Agora eu posso correr. Ó, pra quem reclama, ó, dá pra ver a própria perna. Aquela coisa. O que é o final? Tem que encontrar outro caminho. O que é que é um bom começo? O jogo, ele dá umas travadas quando vai aparecer ali a... Quando vai aparecer os objetivos, né? Bom, tem que procurar um outro caminho pra sair daqui. Ué, mas como é que é aqui? Ah, dá pra ir aqui. Achei que não ia dar pra continuar aqui. Esperar o resto da galera. Ah, vou ter que ir pela caverna agora com o isqueirinho. L. Agora ferrou. Ué, mas... Que iluminação é essa? Quase nada. Dá pra botar um foguinho aqui. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Caraca É, dá pra ver que tem umas paradinhas que rolam aí Opa, tô com uma faquinha Caraca, deu uma conquista aí E tem mais ainda Pô, queria uma arma dessas Já tô aqui Desligar a lanterna, não precisa mais agora Ele deve ser um jogo bem linear, né Ih, caramba Já queria pegar um cogumelo desse no meu instinto de sobrevivência E de jogos de sobrevivência Será que eu posso procurar outros caminhos aqui pra ver? Encontre uma ferramenta para atravessar o quíneo Pular não serve? Eu nem tinha achado Pra mim era uma pedra isso Essa é interessante After a short break, we split up Ethan, Jacob and Jeremy, you'll search for the others in the west We're searching in the east Let's meet exactly back here before sunset Understood? I, 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 Cap, for the others in the east Come on Jeremy, let's go Fora Ethan Aqui não traduziu Achar os barcos perdidos Hey, Ethan How's your pocket watch doing? The best gift you can make a friend Thanks again, Jacob Oh, I, 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 Cap, for the other Formato quase perfeito Caraca, o pior então é que eu Provavelmente eu perdi alguma coisa pra trás E não imaginei que fosse dar pra pegar esse tipo de coisa Eita o bichão Eita o bichão, ó Eu acho que isso vai mudar a sua mente Oh meu Deus Those, those could be the remains of an ancient civilization Those high statues Incredible And, and the walls Those could be hundreds of years old Yeah, but We do not have time for that right now Alright I hope they're fine Jeremy, it's wolves Ah, mata aí, Vern Só na farquinha Take that Just die already Continue procurando os barcos Opa Caraca, então tinha alguns coletários Que eu deixei pra trás, hein Certeza Gela de barro artesanal Ó Pra vocês verem como O jogo é bem linear Eu tava indo pra um lado Eu tinha vindo aqui antes E não deu, né Inclusive tinha dado soco e tudo Ixi Esperar os caras, né Não tinha nada dentro dessa água Pelo amor de Deus Se tem mosca Tem bicho Vamos nadar rápido Arra, que susto Ah, legal Eu sou mais leve Eu vou primeiro Show Me dá uma arma, então, hein Por favor Me dá uma arma, então, hein Mas Caraca, mas Tá estranho isso aí Certeza que eu vou ficar sozinho aqui agora Ah, não Aqui começa uma tragédia Só que agora eu tô sozinho aqui, né E os caras E os caras... E os caras... Tá, colado pra eu não ir a lugar nenhum Esse meu O problema é que tem uma abertura aqui Ih, caramba Ué Contra uma saída Uau Que tipo de lugar é isso? Vamos dar uma espiada aqui do outro lado Que tipo de lugar? Que tipo de lugar é isso? Que tipo de lugar é isso? Ah, tem uma parada lá em cima Será que tem um caminho pra eu chegar ali? Que lugar é que é lá mesmo? Mano, eu caí no buraco aqui Olha como o jogo ajuda, rapaziada Uma garrafa feita com a cabaça seca Com um plug de madeira no topo E um cordão feito de videira traçada em tonela portátil Vou pegar água Um esqueletinho de leve Ixi, aqui eu me ferrei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca velho, ainda bem que eu consegui recuperar de life As inscrições aqui As inscrições aqui Ah, tem um triângulo ali Ah, tem um triângulo ali Tem um Um dois ali Do lado de cá Não tem nada Ah, não, tem um Um tio Sai daí Ah, tá O tio tá aqui O dois tá pra lá O dois tá pra lá O tio Tá aqui Triângulo Ah, já sei Vamos ver O triângulo tem que tá pra trás Vamos ver como é que ele gira aqui Triângulo pra trás Como é que eu solto isso aqui Triângulo pra trás O tio já tá pra lá E o dois já tá pra lá Ué, então não era pra dar já Isso aqui Pra mim o puzzle já tá feito Ou será que eu tenho que apontar Pra porta Ah, eu acho que eu tenho que... Ah, é Eu tenho uma... Aham Tá Entendi, entendi Eu solto isso aqui Eu solto isso aqui Ah, tá Ah, tá Entendi Acho que é assim Espaço Aqui mais Tio Ah, eu solto Eu solto essa lanterna O isqueiro, né Triângulo agora Mais um pouquinho O tio já tá lá Falta só o dois agora O cara sabe tudo Não grita, rapaz Alguém que grita Depois de escutar Alguém gritando Quem? Quem? Ai, meu Deus Nossa, outra porra Desce Oh, dessa vez Morreu rápido Esse plank Não é pra colocar lá do outro lado E agora eu não sei se tá salvando Ah, ele tem uns checkpoints Automático Caraca, eu acho que eu me perdi É aqui É aqui, então É Caraca, eu acho que Hello Jeremy Oh, meu Deus É você Nós precisamos de sair desta isla De este horrobre lugar Eu vejo terrível coisas Alguns de nós O que é isso? Oh, meu Deus Não Meio Deus Caraca, velho Caraca, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ih, pior é que eu tenho que ir para lá, hein? E nenhuma arma? Ah, porra. Vai dizer que tu entra aqui. O que é isso? Eita, aqui na direita, mas será que eu consigo quebrar aquela parada antes dele chegar? Morri. Não dá tempo então. Temos que sair das ilhas. Ah, ele mesmo quebrou agora. Vai. O que é? Isso parece uma porta. Caramba, nem quero ler isso aqui não. Ah, deixa eu ver. Tem um inventário aqui. Não entendi o que eu tenho que fazer, viu? Tem alguma coisinha em cima. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Bem louco. Bem louco o bicho lá. Dá um jeito de atrair ele para cá. Ó, só de aparecer lá ele já vem, né? Caralho. Vamos ver. O problema é que são dois, né? O problema é que são dois, né? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus. Siqueiro? Vai ter que cagar! Ah, acho que eu tenho que abrir aquela outra porta lá. Galera, mas é isso Acho que deu pra ver bem aí A situação do jogo É um jogo É um jogo indie, né Dá pra ver que ele é bem simples Tem mecânicas dos personagens ali Bem simples Mas até é jogável Apesar de que naquela parte ali Eu tô meio difícil de entender Como é que o O inimigo se comporta ali Os gráficos são ok Tive ali Algumas travadas Mas deu pra ver que as travadas eram Geralmente quando Aparecia algum objetivo, alguma coisa assim Depois até parou de aparecer Mas o jogo tá bem ok, rapaziada Narrativa Ok também É um jogo grátis, né De graça até tá valendo A pena a experiência Acho que Só jogando um pouquinho mais Pra ver o que vai ter pra frente Mas eu gostei bastante De algumas coisas que eu vi Quando a gente leva em consideração Que uma pessoa só desenvolveu Torna bem interessante O que o cara conseguiu fazer mesmo Eu acho que tem empresas aí Eu acho que tem empresas aí com Bem mais gente que não faz o que o cara fez aqui Mas eu achei bem interessante Eu acho que vale a pena a experiência mesmo Só de graça ali Baixa de graça Dar uma jogada Eu não sei como é que vai rodar Nos outros PCs Se ainda tá com problema De desempenho realmente Porque Algumas mensagens que tinham Sobre desempenho Não eram tão atuais Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado da gameplay Baixem o jogo Vou deixar na descrição E vou deixar nos comentários também Baixem aí E façam um teste Mas eu Eu achei que tá ok o jogo aí Dá pra testar sim Beleza Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu, falou